Esse é mais um Guia de Sobrevivência Gastronômica em Porto Alegre e eu tô com muito sono, é muito cedo, é domingo, mas a gente queria tomar um cafezão, assim, pra não ter que fazer nada em casa no domingo. A gente veio aqui na Quero Pão. A Lisbeth disse que não é cedo porque é às 10h, mas é domingo. E aí o legal da Quero Pão fica pratinho aqui de casa, é que é muito barato esse negócio, tipo, de comer um monte, assim, e dá muito pouco. A gente vem aqui, às vezes, tem detalhes de umas pizzas, aquelas pizza grandona, assim, sabe? Tipo, dá três pila um pedaço, um pastelzão, assim, dá dois e um pouco também. E aí a gente vai mostrar aqui um monte de coisa que a gente tá comendo hoje e no final a gente diz quanto é que deu. Eu acordei às 5h da manhã e até então eu não comi. Aí eu já fui num negócio grande, já que pra garantir, eu pedi um pastel com frango, de frango folhado. Ele é bem grandãozão, assim, aquele que faz uma ótima bagunça. E um café com leite. E a tiazinha é bem querida, olha se tá indo na casa de uma tia, assim, sabe? Agora a gente fecha isso aqui, pra poder comer. Hum, quentinho, macio, parece que eles do colégio. Não sei se do colégio vocês tinham, ou não tinha isso aqui. Uma coisa muito legal aqui é que geralmente as coisas são meio fresquinhas, e se não tão meio fresquinhas, eles te avisam. Hoje eu peguei umas cachorrinhas de salsicha. A massa folhada deles é muito gostosa. Geralmente as padarias são mais baratas, porque não usam aquelas gorduras dogenado, ruim o caralho, a deles não. É pra ti também? É. Que absurdo, cara. Que que é? Eu tô com fome. Olha isso, gente, pelo amor de Deus. Eu não acabei? Não é só isso. Vai pedir um cafezinho com leite, igual a Lisbeth pediu. Pãozinho de queijo. Hum, e agora tem um negócio aqui, que eu tô muito curioso, que é uns bolinhos. Tinha uma massa folhada, mas é de frango. Hum, melhor café da manhã. Ah, pra arrematar. O legal é que eles fazem um pão aqui, então o teu farapilha vai ser com um pão bem novinho. Imagina só de manhã um pão novinho que saiu do forno pra fazer farapilha. Pra arrematar, eu peguei um docinho de fraçã, de chocolate. As nossas folhadas deles são sensacionais, mas eu não sou tanto do doce, então eu peguei mais dois folhadinhos do frango. Os quindim deles são muito perfeitos, tem aquela cobertura lisinha, perfeita, assim, como todo quindim deveria ser. Só lembrando que tem um pãozinho pra pegar na hora. É uma baita dica se tu tá vindo do centro e quer gastar um pouquinho menos, dá uma chegada ali na flor, no machado ali. E dá uma olhada aqui no final, tá passando aqui, agora aqui o valor que a gente gastou. Pode ver como foi ridículo. Então é isso aí, compartilha o Diva Teus Unidos, inscreve no canal e até semana que vem. Olha o elefante! Elefante, filha! Olha o elefante! É uma vaca! É uma vaca, filha!